O Anascimento Silva 107 Lembra que tempo feliz, a que saudade e panemera Só felicidade era como o seu amor de um recém-paz Nossa famosa garota nem sabia Que ponto a cidade tu faria esse rio de amor que se perdeu Mesmo a tristeza, foi gente era mais bela Le disso servia, da jamela um cantinho desceu E o reventou É meu amigo, só esta uma certeza é preciso acabar Essa tristeza é preciso inventar de novo amor É meu amigo, só esta uma certeza é preciso acabar Nossa famosa garota nem sabia Que ponto a cidade tu faria esse rio de amor que se perdeu Mesmo a tristeza, foi gente era mais bela Além disso, servia da janela um cantinho desceu E o reventou É meu amigo, só esta uma certeza é preciso acabar Essa tristeza é preciso inventar de novo amor É meu amigo, só esta uma certeza é preciso acabar Essa tristeza é preciso inventar de novo amor No one more 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 Legenda Adriana Zanotto